O corpo do homem que ainda não foi identificado foi encontrado boiando na Lagoa Zé Dias, na Vila Cristalina, Zona Norte de Teresina. A vítima aparentava ter 55 anos de idade. De acordo com testemunhas, ela andava pela região pedindo água e comida antes de desaparecer. E dizia ainda que morava no bairro Mocambinho, também na Zona Norte. Este homem foi quem puxou o corpo para as margens da lagoa. Ele disse que a vítima, antes de aparecer morta, estava embriagada e pedindo comida. Corpo de bombeiros e policiais do 9º Batalhão foram acionados e isolaram a área. Nós fomos informados de que havia um corpo boiando nas margens dessa lagoa. E aí chegando no local, nós nos deparamos já com o cadáver. E alguns populares informaram que ele foi visto ontem embriagado, perambulando pelas ruas do bairro. Provavelmente deve ter se afogado ao tentar tomar banho. Após o trabalho da perícia no local, o corpo foi levado para o IML. O levantamento foi feito no local, a gente vai apurar direitinho e a gente tem 10 dias para emitir o laudo pericial. Existe alguma marca de violência? Eu não posso te adiantar por conta das investigações, a gente vai olhar, analisar direitinho, certo? Mas o laudo em si, em torno de 10 dias para ser emitido. Tá bom.